Marcele, estou em sorriso, essa máquina está aqui, está disponível Se você quiser dar uma olhada nela, aqui a máquina Vou fazer um videozinho para você, é a 422 O que é legal Marcele, esses eixos aqui são ZF E o nosso sistema de freio é banhado em óleo E ele fica na parte externa, para manutenção Então quando você tem que fazer manutenção nisso Ele já está na parte de fora, você tirou as rodas E isso em muitas máquinas é lá no centro, é lá no diferencial Sistema de freio É uma pá robusta, você pode ver, é bem forte O material dela, os sistemas de chapa dela Tem uns quantos sistemas de chapa aqui Para desgastar só a parte de baixo É uma pá, o motor dela é JCB Motor JCB, a gente fabrica ela em Sorocaba E aqui gabine confortável, com ar condicionado Aqui você tem fácil acesso para você fazer manutenção E ela é uma pá que não tem, ela é alta Os sistemas todos que precisa da manutenção Ou que precisa acessar, é muito fácil de acessar Você consegue fazer manutenção muito fácil nela Essa é a facilidade da nossa pá Esses sistemas aqui de hidráulico Ele é na parte de cima, tem muita pá que é na parte de baixo Aí pega, encosta, rela, quebra É bem pensada essa pá É bem pensada, o pessoal fez muito bem Muito bem feita ela Se você quiser olhar essa, está em sorriso Estou aqui em sorriso, estou aqui em sorriso agora E fazendo esse vídeo para você